Como será a redação do concurso do Banco do Brasil? Gente, a redação do concurso do BB vai ser uma redação em forma de texto, em prosa, do tipo dissertativo, argumentativo, de modelo ou de esqueleto básico, como eu gosto de chamar. Então aqui no caso vai ser apresentado para você um tema e posteriormente você vai ter que seguir os três passos básicos que a gente segue em qualquer concurso público, em qualquer redação, na verdade, de concurso público, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do texto. Então, por exemplo, vai ser apresentado para você ali o tema drogas. Aí você vai falar, por exemplo, ah, eu sou a favor da legalização das drogas. É só um exemplo, tá, gente? Então nesse caso, na introdução, você vai ali defender a sua ideia, defender o seu ponto de vista de o porquê que você é a favor da legalização das drogas. Depois, você vai seguir o segundo passo, que é o desenvolvimento do texto. E aqui, você vai apresentar propostas, apresentar elementos que comprovam e que fortaleçam a ideia de que você é, sim, a favor da legalização das drogas. Então, por exemplo, você vai falar, ah, eu sou a favor da legalização das drogas porque na cannabis se encontra o THC, que é uma substância psicoativa, que pode ser usado no tratamento para aumentar o apetite, que tem efeito anti-inflamatório, anti-hipertensivo, entre outras coisas. Então esse é o desenvolvimento do seu texto. E depois, você vai para o terceiro passo, que é a conclusão da redação. E aqui, você pode concluir a sua redação de duas formas, em forma de síntese ou então apresentando uma proposta de solução, tá? Mas isso vai depender aí do título da sua redação, do tema da sua redação, tá bom? Isso varia de tema para tema. E lembrar você, gente, que a redação do concurso do bebê, ela vai valer 100 pontos e para você ser aprovado, você precisa tirar pelo menos 70 pontos. E lembrar você também que eu gravei um vídeo falando quais são os 10 prováveis temas de redação para esse concurso, tá? Então, para você assistir esse vídeo, é só clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima, que eu mostro para você quais são os 10 prováveis temas de redação para esse concurso, tá? Então, não deixe de clicar no card e conferir esse vídeo, tá bom? E se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like e também inscrever-se aqui para você não perder os nossos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!